Fala, tropa! Quer fazer aquela fezinha esperta? Acesse agora o site da Greenham e a cada amigo que você indicar, você leva 10 reais de bônus pra casa. Ilimitado! Vral! Agora o outro meme é o... Coé, Josh. Coé, Josh. Coé, Josh. Deu mó moral, hein? Usou a camisa 6. Um salve pra você aí. Sorry. O Jesse é pro Jesse. Jesse Bieber. Aí eu pergunto, ele te respondeu, Judão? Te respondeu? Eu falo, mano, não. Não respondeu, não. Mas mesmo assim eu fiz um convite pra ele aí, que era na época do Flusão, né? Pra ele vir fazer um show no Maraca também, os acers de novo do Judão. Isso aí também deu uma repercussão. Também o Alexandre Matos, diretor amigo, né? Ele me ligou, né? A gente tava numa viagem que ele não tinha ido. Ele... Caraca, o Josh Bieber tá usando sua camisa aqui no show e tal, que eu não sei o que, não sei o que lá. Então deu uma repercussão muito maneira, que aí depois os caras viram no treino quando voltou. Pô, manda um... Os caras do Globo Esporte, pô, manda um... Um vídeo aí que a gente vai mandar pro Josh Bieber. Tipo, manda uma lua pra ele aí. Aí foi fácil também, pô. Naturalzão também, né? E tal. Aí vai e que sai. Aí eu comecei a zoar do qual é Josh? Qual é Josh? O nego me encontrava na rua e... Qual é Josh? Qual é Josh? Ele tava usando a Seis do Palmeiras, né? É. Ele escolheu, né? Os caras ofereceu, ofereceu... Aí colocaram o nome dele, né? Seis... E aí... Justin Bieber. Então ele escolheu a Seis, que aí ele deve ter alguma coisa com o Seis. Ele aceitou usar a camisa e escolheu a Seis. Não foi por causa do Judão, né? Mas usou a Seis do Judão, assim. Então aí... O Lebron escolheu a Seis por causa de você. É. Seis do... 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 Do James e a Ser do Judão. É isso ali, é. É isso. Mas a parada foi essa. Ele foi fazer um show. Foi no Allianz o show. Foi no Allianz, pá. Aí usou a camisa do Palmeiras e usou a Seis. Aí foi... Eu fiz um vídeo, né? Que pedi pra fazer um vídeo. Faz um vídeo aí pra ele. Eu fiz o vídeo. E aí... Teve essa repercussão também. Que foi antes do Piscininha, né? Foi antes, mano. Foi antes. O show de hoje foi 16 ou 17. É... É... E Piscininha foi 18. Porra, mas do caralho isso. Porque... Também foi maneiro pra caralho também. Maneiro. Pô, o Carioca mandaram aquele recado pro de... Coé, Judge. Coé, Judge. Coé, Judge. Siga, irmão. Chega com a gente. Gente. É... E o Judge... Tinha explodido, pô. Tá maluco, mano. E o Judge depois ficou mais velho. Ele ficou da quebrada, né? Hip hop. É, então. Já precisou dar um salve? Porra, imagina. Mantém contato? Aí... Contato? Pô, tal. Chega aí. Não tem uma história do Naldo aí que ele falou que trouxe não sei quem? Foi. Lugar especial pra pessoas especiais. Mas é... Podia ter contado essa, mano. Porque ele chegou lá pra tu e... É, já pensou falar com ele, pô, mano? Vocês atuam a Edith. Pô, ele... Vou usar. Podia falar, cara. Vou usar. Ele pediu pra diretoria, pô. Pra usar a minha camisa. Porque eles se amarram no jogo e tal. Comecei a inventar um monte de coisa. Mas qual é, pô? Dessas aí todas é melhor do MC Krell. Ah, do Krell. Mas o Krell foi pra zoar o Naldo, né? Porque eles têm risco. O Michael Jackson. É, mas... Krell? Krell? Não! O louco do Naldo é que ele conhece uma galera. Quem? O Naldo conhece? É, ele conhece. Tem vídeo dele com os caras, né? É, isso. Isso aí, é. Só que é assim... Só que... Ele conhece, a galera tem vídeo. Mas só que... Sei lá, né? Sei lá. Tem o Lebron 12 que nem o Lebron tem, né? E assim... Deu o Lebron 12... Tô,ICK, o Lebron 12 que manco era pro... Deu o Lebron 12, eles tinham Obrigado.